O auditório da Federação de Futebol do Piauí ficou pequeno. Todos queriam ver a posse do novo presidente da PCDEP. Francisco Costa disse que agora é para valer. A partir de agora é trabalhar, é organizar a nossa associação. A PCDEP tem um social muito forte. É assim que a gente quer enfrentar essa luta com o apoio de todos os colegas da Crônica Esportiva do Estado do Piauí. Já empossado como presidente da PCDEP, Francisco Costa já tem a primeira meta a ser traçada para o ano de 2014. Regularizar os cronistas esportivos. A gente precisa desenvolver isso de maneira muito rápida. O campeonato piauiense já começa dia 25 de janeiro e por conta disso a gente precisa que essa ação aconteça agora. Quem aposta na administração do novo presidente da PCDEP, Francisco Costa, são os dirigentes do futebol piauiense. É uma pessoa que tem realmente muita competência, é um cara muito motivador, um cara para cima, que busca alternativas e melhorias. Então eu acho que a Crônica Esportiva só tem a ganhar com ele na presidência e com sua nova diretoria e os clubes também. É um momento importante para o futebol, para a imprensa, é uma nova vida. Esperamos realmente que todos participem e nós possamos ter o resultado de motivação e de um melhor trabalho para a imprensa e para o futebol. É um momento importante para o futebol. D3 3 4 6 7